Maria José já foi vendedora de City Pass e conta que desistiu do trabalho depois que foi assaltada dentro de um ônibus. Eu fui roubada dentro do ônibus, Ponta Cayana, com o revolver na cabeça, fiquei sem nenhum passo para vender, nenhum real de troco, nada, nada. Eles me roubaram seis e meia da manhã. Só tinha três senhores dentro do ônibus, eu e o motorista. Joel era motorista do transporte coletivo e disse que desde que deixou o trabalho, ele percebeu que a falta de segurança aumentou ainda mais. A criminidade dentro dos ônibus está pior, todo dia está roubando, assaltando os pessoal dentro do ônibus, é celular, é dinheiro, é tudo, os caras estão fazendo maior arrastão. Os passageiros reclamam da falta de segurança e dizem que a cada ano que passa, aumenta mais os furtos e os roubos. Não só aqui no terminal, mas também dentro dos ônibus. O motorista nos procurou, não quis gravar a entrevista, mas nos contou que aqui os ladrões não perdoam nem os funcionários e utilizam o terminal do Veracruz até para traficar drogas. Aqui está demais, já perdi minha bolsa. Vai roubar a bolsa, senhora? Foi com tudo, indo para o serviço às 5 horas da manhã, que eu sou lá do meu setor. A Metrobus diz que a segurança é feita por vigilantes, mas no momento da reportagem não tinha nenhum trabalhando. Ela garante que 100% da frota dos ônibus do eixo Anhanguera tem câmera de segurança. Mas esse passageiro discorda. Os caras por a catraca, entram por trás, eles vão lá, cobram do motorista. Não é câmera, não é para segurança do passageiro, não é para prejudicar o motorista. Gente, não tem motivo. Se não tiver a segurança para o caboclo chegar rapidinho ali, o guarda, o policial chegar rapidinho, no momento em que acontece o crime, não vai adiantar a câmera.